Saúde, você também tem que aderir a prática de atividade física ou se você trabalha, quer conforto, moda e conforto com desconto de até 50%. Onde é que eu tenho? Falando de tênis, é na Black, dá o ovo de tênis. Gente, são ofertas topásticas nas melhores marcas do mercado. Vamos conferir? Total Black World Tênis com desconto de até 50%. Tênis das melhores marcas reduzidos para R$ 199, R$ 159, R$ 99 e R$ 79,90. Praça Vidal Negreiros, em Manaíra Shopping. Gente, na World Tênis você encontra lançamentos, encontra modelos exclusivos. É uma variedade enorme de marcas que atendem a todos os gostos, a todos os estilos. Tem esse aqui, ó. Essa sola é muito diferenciada, hein, gente? Olha só, esse é da Mizuno. É um dos mais modernos do mercado, super leve, super confortável. E deixa eu contar pra você como é que tá o desconto do Black nesse tênis. Erli ficou doidinho por esse tênis. Tá com R$ 500,00 de desconto, viu? R$ 500,00. Tem que aproveitar. É estiloso, é chique e é super leve e confortável. Esse aqui, ó, esse azul, achei lindo. Esse aqui é o Wave. Wave Sky Neal. Eu achei lindo esse tênis, viu, Everton? Incrível de verdade. Também é Mizuno, viu? Tá com desconto de R$ 400,00, tá? Ó que incrível. Agora, Fernandinha, eu criei um modelo exclusivo. Gente, esse vinho aqui você só encontra na World Tênis. É um modelo exclusivo de verdade. Olha só que lindo. Super leve também. E olha o precinho. R$ 199,90. Lindo, né? Incrível. Fernandinha, eu quero comprar, eu quero aproveitar. Onde é que fica o World Tênis? Duas lojas completas. Atendimento especializado. Você tá aqui no centro de João Pessoa, ou vem para o centro, tem na Praça Vidal de Negreiros, o número é 41, que fica ali, gente, em frente ao ponto sem réis, que é muito mais fácil. Fernandinha, meu horário é corrida, eu não tenho tempo de ir no horário, né, do comércio. Não tem desculpa, porque no Manaíra Shopping, no primeiro piso, em frente à Praça de Alimentação, em frente àquela loja que tem o M, sabe, bem famosa, de alimentação, você vai lá e vai encontrar o World Tênis. Experimenta, encontra o seu modelo preferido, testa aqui as possibilidades e aproveita, porque são descontos únicos, não tem esse desconto em lugar nenhum. Se você quiser comprar sem sair de casa, a World Tênis também atende via WhatsApp. Faz entrega para o Estado inteiro. Você tá me assustindo lá em Patos? Eles entregam. É só conversar com o pessoal pelo WhatsApp, tá? Manda uma mensagem agora no Zap Zap, 981-914315. 981-914315. Se você quiser mandar um Zap, isso aí é para a unidade de Manaíra. Se você quiser mandar um Zap para a unidade do centro, é 981-90-0000. Facinho também. 981-90-0000. Você conversa com o pessoal da World Tênis do centro da cidade. Então, corre já para aproveitar a Total Black da World Tênis, que é a maior rede de lojas especializadas em tênis do Brasil. E eu que não sou boba nem nada, vou lá aproveitar o meu também. Gente, o presidente...